Olá, que bom que você está aqui e eu quero te dar as boas-vindas e agradecer pelo seu interesse no curso de 40 dias de meditação para prosperidade. Neste vídeo eu vou te explicar rapidamente como que vai funcionar o nosso curso e fazer uma breve introdução ao conceito de prosperidade que será praticado por nós. Este é um curso prático e objetivo de meditação para pessoas que não têm muito tempo livre e buscam se aperfeiçoar na prática diária da meditação, obter conhecimento, mais equilíbrio e fazer a diferença na sua vida e nas demais pessoas. Quem vai comigo até o fim deste vídeo vai ter uma grande oportunidade. O fluxo de abundância na sua vida já começou. O nosso curso está dividido em 40 dias. A cada dia teremos uma experiência única. Praticaremos uma meditação de aproximadamente 30 minutos. Haverão meditações mais curtas e outras mais longas, mas na média os nossos encontros durarão 40 minutos no máximo. Além das meditações, nós vamos ter reflexões importantes e propor algumas ações para que percebam imediatamente os efeitos de uma mente e vida prósperas. Nós vamos ter uma comunidade virtual onde todos vão poder embarcar nessa jornada, se conhecer melhor, se conhecer melhor, tirar dúvidas e receber atividades diárias que são muito simples e muito inspiradoras. As aulas acontecerão online. Nós vamos ter uma turma ao vivo, iniciando no dia primeiro de outubro, sempre às 19h30 e quem não puder participar dessa turma online, ao vivo, poderá acessar as aulas gravadas. Nós vamos ter um ambiente virtual que foi especialmente preparado para te ajudar a trilhar com sucesso cada etapa do processo. No ambiente virtual, nós vamos ter todas as meditações que vão estar separadas por dia e ali também a cada dia o material de apoio e o exercício sugerido. Ao final dessa jornada, para aqueles que forem dedicados e perseverantes, além de toda a prosperidade que vocês vão receber de uma mente muito mais tranquila, muito mais equilibrada, vocês vão também ter um certificado de participação. Então, eu, Parandasha, espero guiar você nessa jornada. Eu tenho 12 anos de experiência no ensino das técnicas de Kundalini Yoga, ensinadas por Yoga Bhatia. Essas técnicas são provenientes de métodos muito antigos dos Yogas dos Himalayas e usamos técnicas de pranayamas, posturas, mudras, mentalizações e entolações de mantras para aumentar a eficiência da prática da meditação e mergulhar no infinito. O curso é para todas as pessoas, meditadoras experientes ou iniciantes. O reforço que não é necessário nenhum conhecimento serve. Basta o coração aberto para aprender algo novo e entender que meditação é um processo que leva tempo. E, por alguma razão, você achar que não consegue meditar de jeito nenhum, tenha paciência consigo mesmo, consigo mesma e não desista. Esse processo exige treino e dedicação. E é esse ritmo, essa frequência que eu quero desencadear na sua vida neste momento. Eu tenho certeza que será uma jornada desafiadora. Exigirá seu foco e disciplina e obterá benefícios logo no primeiro dia de curso. Caso não seja satisfeito ou satisfeita com os resultados, poderá solicitar o reembolso em até sete dias após iniciar as meditações. Lembrando que a nossa jornada completa leva 40 dias. Agora, antes de começar, é muito importante que aprenda o conceito correto de prosperidade de acordo com a sabedoria universal. Pois eu tenho visto muitos cursos de prosperidade na internet que, na verdade, não são cursos de prosperidade, mas sim de enriquecimento material. Porque são duas coisas completamente diferentes e você precisa entender essa diferença. Prosperar, ela é como dar certo, fazer dar certo. Entenda que se está aqui neste planeta, é porque já deu certo, concorda? E preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te entregar o ouro agora, porque eu quero que você saia daqui mesmo com muita prosperidade e o alinhamento correto. Prosperidade não é sobre ganhar, é sobre dar o seu melhor ao mundo. Prosperidade não é sobre o que eu ganho, mas sobre o que eu entrego ao mundo. Eu vou repetir. Prosperidade não é sobre o que eu ganho, mas sobre o que eu entrego ao mundo. Percebem a diferença? Se vocês entenderem isso, metade do caminho já estará percorrido. A prosperidade é um fluxo de abundância. Ela nasce de quem você é. Você sabe exatamente quem você é? Então primeiro precisa descobrir isso. O ser único que você é. Então poderá manifestar a partir do seu interior e não do seu exterior, aquilo que falta no mundo, manifestando abundância em seu pleno significado. E depois, segundo lugar, você precisa achar o caminho da alma, que chamamos de missão ou de propósito maior. E essa prática diária de meditação com perseverança, você se encherá de alegria e satisfação em reconhecer quem você é e descobrir o seu propósito e a sua missão. Em terceiro lugar, você começa a manifestar abundância em todas as áreas da sua vida. Você vai viver abundância na saúde, nos relacionamentos, no seu trabalho, nas suas realizações pessoais, na realização dos seus maiores sonhos e na obtenção de riqueza material, inclusive. Esses benefícios vêm da sua entrega a uma consciência que é desenvolvida através da meditação diária. E o mais importante na prosperidade, lembrem-se, é a conexão com a fonte de vida. Essa fonte que transborda amor e abundância. Quando estamos repletos da fonte, transbordamos em fazer o bem a todos ao nosso redor e colhemos os frutos de tudo o que plantamos. Todo esforço vale a pena. Portanto, nunca peça nada. Ao invés disso, agradeça por tudo o que você tem. Mas para andacham, eu não tenho nada. Vejam, você está aqui agora, não está? E você tem uma vida, não tem? Você está vivo, está viva. Saiba que a vida humana é um dos maiores milagres deste mundo. Sim, você é um dos maiores milagres deste mundo. Só precisa se empoderar desse conhecimento e, numa questão de tempo, tudo acontecerá. Eu quero ser o canal de luz que vai te guiar na conexão com o fluxo de vida. Espero que não deixe passar essa oportunidade. E agora eu quero te oferecer mais uma coisa valiosa. Ao se inscrever neste curso, eu quero te dar um mês de aulas regulares de Kundalini Yoga comigo. Além das nossas aulas de meditação diárias, vocês vão ter acesso a duas aulas semanais de Kundalini Yoga de 90 minutos cada, ao longo de um mês. Essas aulas custam 200 reais e sairão de graça para você que decidir agora ingressar no fluxo da prosperidade e da abundância comigo. Então, eu te convido a fazer a sua inscrição. Você poderá parcelar o curso se você desejar ou pagar a vista. 249 reais. Esse curso maravilhoso e transformador está com 50% de desconto e esse valor ficará disponível por tempo limitado. Ao ingressar nessa turma, você terá acesso por um ano ao ambiente virtual para refazer a jornada quantas vezes quiser neste período. Agora é com você. Você quer estar em doação e sintonia constante com a fonte? Quer conquistar um estado de espírito e uma consciência repleta de sentido e felicidade? Caso ainda tenha dúvidas, me envie uma mensagem no botão do WhatsApp que vai aparecer aqui nessa parte. Muito obrigada por estar aqui e te vejo em nossas aulas. Muita luta da Parandacha. Obrigada. Obrigada. Obrigada.